Música Tu está parado por aí Esperando uma balada Tu está parado por aí Esperando uma balada A errada do surpresa O protetor de tela O brilho que estava Bater a janela A pancada minha O brilho que pedia a sinal O saludo de guitarra Vai ser doente Música Tu está parado por aí Esperando uma balada Tu está parado por aí Esperando uma balada Música Tu está parado por aí Esperando uma balada Me escuro neste quadro E agora o inteiro Esperando uma balada A ponte que caía No centro das malés Até a projecta Abertura 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 abertura